Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação da Isabela, que chega com informações para a gente a respeito das exportações em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Isa. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. É isso mesmo, o mercado asiático e países sul-americanos que integram a rota bioceânica foram destino de mais de 61% das exportações de Mato Grosso do Sul em 2023. As vendas de commodities e outros produtos sumatogrossenses para a China, Argentina, Japão, Coreia do Sul, entre outros países, saltaram de 4 bilhões de dólares em 2022 para 6 bilhões de dólares no ano passado. Em 2023, somente as vendas externas para o Japão registraram queda, mas com o mercado chinês, as vendas quase dobraram. Atualmente, entre os dez maiores destinos das exportações sumatogrossenses, sete deles envolve países que estão relacionados à rota bioceânica. No bloco sul-americano, a Argentina é o segundo maior parceiro comercial do Estado e registrou aumento de 265% nas transações com Mato Grosso do Sul. No bloco sul-americano, a Argentina é o segundo maior parceiro comercial do Sul. No bloco sul-americano, a Argentina é o segundo maior parceiro comercial do Sul.